Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo. E nesse vídeo, pessoal, a gente vai saber quanto ganha o canal Luiz do Som, pessoal. Então, se você já gostou do assunto aqui de hoje, já vai se inscrever aqui se você não for inscrito. Deixa seu like e ativa o sininho para te notificar, para vocês não perder nossos vídeos, beleza? E lembrando aqui que o canal do Luiz do Som já está com 493 mil inscritos, pessoal. Rolando mais embaixo, vamos conferir agora os vídeos mais recentes. Primeiro vídeo que foi postado 55 minutos atrás, 23 mil visualizações. Luiz do Som está com medo. A venda do bode. Ah, vamos ver aqui, pessoal, em classificados. Vamos conferir aqui agora os vídeos mais antigos. Primeiro vídeo que foi postado um ano atrás, 55 mil visualizações. Primeiro vídeo do canal Luiz do Som. Segundo vídeo, um ano atrás, 153 mil visualizações. O couro é louco, Luiz do Som. E o terceiro vídeo que também foi postado um ano atrás, 203 mil visualizações. Desafiando o Tiringa, do Luiz do Som. Vamos ver aqui, pessoal, rapidinho. Vamos estar conferindo aqui agora os vídeos mais populares que esse canal tem atualmente. Primeiro vídeo mais popular que foi postado um mês atrás, 1 milhão e 400 mil visualizações. Toy e Maniquitin não aguentam mais. Segundo vídeo, nove meses, 1 milhão e 200 mil visualizações. Trolei o véio comendo o garo Lourenço. E o terceiro vídeo que foi postado quatro meses atrás, 876 mil visualizações. Trollagem com o vovô Luiz do Som. Eu já puxei o canal do Luiz do Som aqui, pessoal. Atualmente o canal dele tem 751 vídeos. O patos para o canal dele. Tipo de canal comédia. E foi criado dia 3 de setembro de 2020. Rolando mais embaixo, vamos conferir agora a taxa e o crescimento. Pessoal, o canal do Luiz do Som está recebendo em 3.269 assinantes. Diariamente, visualizações de vídeo, 1 milhão e 1,199 ganhos estimados em dólar entre 250 a 4 mil dólares, pessoal. Vamos ver aqui agora a melhor parte do vídeo que são os ganhos. Pessoal, sempre falo aqui no canal, né? Que a gente sempre vai estar pegando aqui, ó, esse menor valor. Que é o valor aí que vai estar chegando aproximadamente próximos aos ganhos do faturamento dele aqui no YouTube, tá pessoal? E o menor valor de hoje tá 7.500 dólares. Vamos tá multiplicando aí pela cotação do dólar que tá 5,13. 38.475 reais, ó. Comer quanto que esse canal pode faturar anualmente, pessoal, vezes 12. 461.700 reais, ó. Eu já deixei aqui prontinho na minha tabelinha. Pra você estar conferindo comigo, ó. Mensais em dólar, 7.500 dólares atualizados na data de hoje, né? Mensais em reais, 38.000. Anuais em reais, 461.000. Pessoal, deixa aqui nos comentários o YouTube favorito de vocês, que vocês gostam. O que eu falei com certeza eu vou trazer aqui no canal pra gente tá conferindo junto, beleza? Agora, se você gostou desse vídeo, curta aí, comenta, compartilha aqui com seus amiguinhos. E se inscreve aqui nesse canal, ativa o sininho. Eu vou tá ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e até mais!